O Internacional divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Atlético Parnaense nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro após o técnico Mano Menezes fazer um certo mistério sobre os jogadores que estariam à disposição. A ausência é Gustavo Campanhar, que sente um desconforto físico. Os demais jogadores titulares estarão à disposição, mas não tem sua presença no time titular confirmada. Um jogo com uma expectativa baixa de público e também com uma perspectiva de um público e de um clima não tão quente no estádio Beira Rio. A gente explica também onde você, torcedor, pode assistir a partida nesta quarta-feira. Tudo isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, vou falar um pouco sobre o jogo de logo mais, 7 horas da noite, contra o Atlético Parnaense, onde Mano Menezes tem problemas para escalar o time e ele perdeu um titular que vinha sendo importante na construção da equipe. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da ZAPEI. Z-A-P-E-I-Y. ZAPEI. Na ZAPEI você faz uma consulta grátis no teu carro, moto ou caminhão, para saber se tem algum débito no teu veículo. IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu consulta através do aplicativo da ZAPEI. Com o cupom ADupla25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 12 vezes. Então, baixa o aplicativo da ZAPEI e faz uma consulta grátis no teu veículo. Beleza? Olha só, o Inter divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Atlético Parnaense. Eu estava bastante esperançoso e ansioso por essa lista, para a gente ter algum indicativo do que o Mano vai fazer essa noite no Beira-Rio. E a lista de relacionados não tem Gustavo Campanharo. O volante, de acordo com o Internacional, tem um desconforto, um desgaste muscular. Vai ser avaliado nas próximas semanas para saber se tem condições de jogo, por exemplo, para o próximo sábado, contra a equipe do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Mas, Campanharo está fora da partida contra o Atlético Parnaense. É uma partida, é um desfalque que vai mexer na estrutura do técnico Mano Menezes, já que ele perde um jogador que vinha sendo titular. Logo depois da partida, o Mano Menezes elogiou bastante o futebol do Campanharo. Ele disse que sente falta do Gabriel e que agora o Campanharo recuperou um pouco daquilo que a saída do Gabriel havia tirado do Internacional, do ponto de vista de recomposição, de marcação, de pressão na saída, na abertura do setor do meio campo, de acordo com o Mano Campanharo. Deu isso, o torcedor não está tão satisfeito assim com o Campanharo, mas o Mano gostou bastante e perde este jogador. A ideia, a partir de agora, deve ser fechar um pouco a casinha. O Mano já havia indicado isso depois do jogo contra o São Paulo. Por isso, eu aposto em três volantes. Vai jogar, eu aposto, Baralhas, vai jogar Matheus Dias e vai jogar também Depena. Aposto nesses três jogadores abrindo o meio campo com o Maurício, Pedro Henrique e aí Luca na frente, talvez. Esse é o time do Inter do meio para frente que eu estou apostando. Acho que o Luiz Adriano vai ser preservado, o Alan Patrick vai ser preservado e o Wanderson também vai ser preservado em função do desgaste físico. Ele monta esse tripézinho com o Maurício, com o Pedro Henrique e com o Luca na frente. O Luca tendo uma oportunidade de começar jogando. Na defesa, existem divergências. Eu estou conversando com o Lucas Dias aqui, repórter da Rádio Bandeirantes também. Nós dois estaremos o jogo cobrindo a partida e a gente não conseguiu chegar a um consenso de quem a gente acha que vai ser a defesa titular. Eu acredito que vai ser bem reserva. Bustos, Moledo, Nico Hernandes. Existe um indicativo de que ele possa estrear. E o Tauan Laro na lateral esquerda. Mas vai depender muito de quem está bem. Por exemplo, no jogo contra o São Paulo, o Alan Patrick ia ser preservado. Ele chegou para o Mano e disse, cara, eu estou bem, bota para jogar. E o Mano botou e jogou 90 minutos. Então vai depender muito também dessa questão dos jogadores, da condição física deles, do que eles vão passar para o Mano Menezes para saber quem vai jogar, principalmente no sistema defensivo. Então o time que eu estou apostando é esse. John, Igor Gomes ou Bustos, eu estou apostando no Bustos. Moledo ou Mercado, eu estou apostando no Moledo. Nico Hernandes ou Vitão, eu estou apostando no Nico Hernandes. Tauan Lara ou René, eu estou apostando no Tauan Lara. Aí do meio campo para frente, acredito que vai ser esse, que não tem muito erro. Matheus Dias, Baralhas, Depena, Maurício, Pedro Henrique e Luca, o time do Internacional para encarar o Atlético Parnaense. O clima no Beira Rio não deve ser tão quente. 20 mil torcedores é a expectativa. 7 horas da noite é um horário onde normalmente as expectativas não são batidas, porque é um jogo difícil de ir do ponto de vista de horário. E o torcedor, a gente vem vendo, ele está um pouco descrente na equipe, ele está um pouco desmobilizado com o Internacional, tá? Pela derrota com o São Paulo, do jeito que foi e tudo mais. Então, 20 mil e eu cogito a possibilidade de não se bater essa perspectiva. Eu fui perguntado aqui na Rádio Bandeirantes se haverá vaias a Mano Menezes. Acho que não. Acho que haverá silêncio. Acho que não haverá nem aplausos, nem vaias. Mas, apesar do Inter precisar muito nesse momento, o torcedor está um pouco anestesiado. Depois da derrota, do jeito que foi para a equipe do São Paulo, então estou esperando um estádio Beira Rio não tão quente, com um clima um pouco estranho nesse jogo contra o Atlético Parnaense. Importante para quem não vai para o Beira Rio assistir o jogo pela TV. E aí, jogo contra o Atlético Parnaense sempre gera dúvida onde vai passar, onde vai passar. Como no Brasil agora existe a lei do mandante, o jogo é no Beira Rio, vai passar nas emissoras de televisão que tem contrato com o Internacional. Vai passar no Premier. Então, quem tem pay-per-view, o Premier vai poder assistir a partida na TV a cabo. Normal, o jogo do Beira Rio é isso. Aí, o jogo contra o Atlético Parnaense é uma outra história em relação a qual televisão, qual emissora vai transmitir a partida. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo! Beijo!